Vamos dançar? Leve ele pra casa e bota esse otário pra pagar tuas contas Vamos preparar o celular E essa noite eu vou sentar na pica, vou quicar na pica, vou rebolar Sabe por quê? Mesmo assim ser a dona gostosa, eu tô à procura de um homem Mesmo assim ser a dona gostosa, eu tô à procura de um homem Mesmo assim ser a dona gostosa, eu tô à procura de um homem Mesmo assim ser a dona gostosa, eu tô à procura de um homem HAAAA HAAAA HAA Se inscreva no canal e ative o sininho.